Neste mundo sem porteira A viola me levar Rio abaixo eu vou pro mar Rio abaixo é minha estrada Vou nas águas do amor Vou banhar meu coração Vou banhar meu coração Ai, ai Dei a volta pelo mundo Vorta e meia me lembrei A saudade que eu senti Na viola eu contiei Lá na serra de Goiás Foi por lá que eu me encontrei Minha luz, o meu destino Olha o sol esfogueiado Gloreando um bem querer Pode o tempo se zangar Chuvar é o entroboada A tua defeito flor A semente do amor Eu plantei no coração Ai, ai Neste mundo sem porteira A viola me levar Rio abaixo eu já cantei Conduzindo a boiada Rio abaixo já chorei Inundei meus olhos água Rio abaixo eu vou viver Ai, ai Em masquear Rio abaixo já chorei Obrigado.